Salve, salve pessoal, e aí? Tudo no suave com vocês? Tomara que se vai pros bolsonaristas tá não papai, o bagulho do golpe vai dar melhor pra eles, meu véi Os pião, as peças pequenas, é bagulho de 17 anos, 13, 15 Imagina quando pegar essa galera lá de cima, meu véi, vai ser bagulho doido E desde já peço que inscreva-se no canal, deixa like, comentário, pode comentar qualquer coisa Só pra lhes ajudar com o engajamento, tá ligado? Eu trouxe aqui justamente um petista lá, deputado Helmonte Meu irmão, o bicho botou pra torar em cima do Bananinha, tá ligado? Aí pá, já peguei um trecho de Nicolas também, terminei jogando o Glauber aí, uma fala dele de ontem Achei que ia ficar legal, meu véi, lembrei do bagulho e botei também pra nós, tá ligado não? Bora assistir aqui, é fogo no gado papai, sem anistia, tá ligado né? De um direito, na verdade, um privilégio de um bandido que estava sob a saidinha Ou seja, não há motivos, razões pra poder sermos favoráveis à permanência da saidinha E por mais que eu não tenha nenhum poder de prever o futuro Eu acredito e peço para os eleitores e população brasileira que esteja atenta A quem irá ser contrário a essa proposta que nada mais gera malefícios para bandidos E a extrema direita convencionou chamar de saidinha Dezenas de organizações demonstraram que essa proposta em nada diminui os índices de violência Inclusive o grupo Prerrogativas Eu tive a oportunidade de assinar um documento também tratando do tema Mas eu fiquei com uma dúvida, presidente E talvez o relator possa responder O senhor Jair Bolsonaro Vindo a ser preso Ele vai ter o direito Daquilo que eles convencionaram chamar de saidinha Se um filho dele Tiver preso numa outra unidade prisional Ele pode sair da sua cela Pra visitar o seu filho numa outra cela Ou numa outra unidade prisional É uma dúvida que ficou Além disso, presidente Só para concluir Generais golpistas Como o senhor Braga Neto Que evidentemente tentou dar um golpe de estado No dia 8 Aprovado esse projeto Ele vai ter direito Ao que a extrema direita convencionou chamar de saidinha? Porque, olha, está muito perto Dessa turma ser responsabilizada Não se esqueçam É impossível que a gente pense que o presidente Esperou sair da presidência da república Quando não mais tivesse controle sobre as forças armadas E a partir dali Tentasse fazer um golpe com senhoras E pessoas de verde e amarelo Sem nenhuma arma Que é justamente isso Finalizando, presidente Que aconteceu em 8 de janeiro Nenhuma arma prendida Num domingo De janeiro de férias Aqui em Brasília Agora, é óbvio Foi uma manifestação Que foi longe demais A gente não concorda com isso Mas dizer que o Bolsonaro Tentou um golpe E condenar senhorinhas A 16, 17 anos Pelo amor de Deus Não é, presidente? É por isso que a gente Quer colocar adiante aqui A anistia E eu vou falar isso No próximo discurso Muito obrigado E vamos inclusive Repor o tempo Deputado Reimão Por favor Obrigado, presidente Presidente, quero cumprimentá-lo Cumprimentar também As deputadas E os deputados Os trabalhadores da Câmara Federal E cumprimentar o povo Que em algum momento Possa estar nos assistindo Assistindo a esse debate aqui De ideias Eu fico imaginando E agradecido Que de fato Isso aqui é uma bolha Que na verdade As pessoas não se pautam Pelos discursos Que fazemos aqui Temos que ter clareza disso Defendemos nossos pontos de vista Mas isso Muito pouco Tem impactado A vida do nosso povo O que impacta A vida do nosso povo Verdadeiramente É a política pública Que chega lá E não os nossos discursos Quando falam Do governo do presidente Lula Que caiu na pesquisa Que o motivo Não é a comunicação Que o governo Do presidente Lula Precisa acertar Que agora vamos ajudar O governo do presidente Lula Na verdade A gente Precisa colocar O que está acontecendo Com o governo Do presidente Lula Eu quero lembrar Que há um compromisso Primeiro De reconstrução Porque os últimos Quatro anos Foram de destruição Nós nunca poderemos Nos esquecer De setecentas mil vidas Ceifadas Por conta Da irresponsabilidade Do ex-presidente da república E de seus ministros Da saúde Mataram Mais de setecentas mil vidas Que poderiam Muitas delas Serem evitadas Caso Houvesse Minimamente Um respeito Daquele que desgovernou O país Durante quatro anos Hoje nós vamos votar Aqui um projeto Que é um projeto polêmico A discussão das saidinhas O pessoal aí da direita Extrema direita Vivem dizendo Ah, queremos ver Como é que a esquerda Se posiciona Porque nós somos favoráveis Mas estão clamando Por anistia Quer dizer É contraditório Filosoficamente contraditório Porque querem Barrar a saidinha E não querem Que Bolsonaro E seus asseclas Vão para Papuda Ou para outro presídio Porque no dia 8 de janeiro Eles destruíram A gente precisa ter Pelo menos brilho nos olhos E entender Que eles destruíram A nossa casa Destruíram O Senado Federal Destruíram O STF Destruíram O Palácio do Planalto Tentaram Botar fogo em Brasília Acabar com tudo Já tinham feito isso No dia da diplomação Do presidente Lula E na véspera do Natal Para explodir um ônibus Perto do aeroporto São criminosos E a justiça Precisa dar conta disso Mas aqui Estão reclamando Da saidinha Mas estão quase chorando Para pedir anistia Porque anistia Não só Para aqueles Coitados Que às vezes Foram manobrados Estiveram nos QG Mas ao fundo Ao fundo Vocês estão pedindo Anistia Para vocês mesmos Porque muitos de vocês Estão comprometidos Com os atos Antidemocráticos Berando ao fascismo Do dia 8 de janeiro De 2023 Esta é a verdade escancarada Quanto ao governo Do presidente Lula Eu quero trazer aqui Do meu estado Deputado Vicentinho E dizer Que nós ganhamos Seis institutos federais Imagina onde? No complexo do Alemão Na cidade de Deus Na cidade de São Gonçalo Na cidade de Magé Na cidade de Belfort Roxo Tudo periferia E um em Teresópolis Na região serrana Portanto Esse é um governo Que olha Não só para a educação Mas a educação Como direito dos pobres É isso mesmo Meu mano O bicho tirou brava De mil graus Sim Irmão Na moral Na moral Essa galera Devia ter vergonha De ser o que é Doido Esse bolsonarista Tá ligado não Meu irmão Que bagulho Vai ser doido Estou cancelando a saidinha O bolsonarista Lá que não vai ter amnistia Oxê Vai ficar todo guardado Tempão Sem ir pra bagulho De rua Porque os caras Tá ligado Que é tudo perigoso Deixar os caras soltos Os caras trama Cada um Ver se mover Derrubar bagulho De energia Fazer atentado Em bagulho De aeroporto Ibraipá Tá ligado não Oxê Os caras É bagulho Doideira Vou encerrando o vídeo Por aqui Tá ligado rapaziada Peço que se assistiu Até aqui Se não for inscrito Por favor Se inscreve aí O like Se não apertou A oportunidade Agora que tá acabando O vídeo E outra feita Comentário Comentário Qualquer coisa Não sabe o que comentar Coloca já um sem anistria Que o gado Fica bagulado Ei rapaziada Preço de picanha Ibraipá Parece que caiu mesmo É muito churrasco Pra nós Fogo no gado Papai Inscreva-se Curta e compartilhe E se possível Manda um pix Estou precisando muito E só o Bolsonaro Que não precisa Recebeu Até a próxima E se inscreva 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 E se inscreva